Conquistar a Liga dos Campeões por si só já é um grande feito histórico. Ali está a taça mais desejada do continente. O que você talvez não saiba é que a equipe que levantar este caneco, a orelhuda, no próximo sábado leva para casa 20 milhões de euros apenas como premiação da final. Agora, a trajetória ao longo do campeonato rende ainda muito mais. Se o Real Madrid for o campeão europeu, ele vai levar para Madrid, para a Espanha, cerca de 500 milhões de reais. Isto é praticamente a metade da dívida do Atlético, do Cruzeiro, e isso o Real Madrid poderá ganhar só neste sábado. Para se ter uma ideia, na Libertadores da América, o Palmeiras campeão do ano passado recebeu pouco mais de 130 milhões de reais. Quer dizer, a conquista da Liga dos Campeões da Europa vale quase cinco vezes mais. E repito, pode ser a metade da dívida do seu clube de coração. Quem será que leva? Real Madrid ou Liverpool? A Itatiaia conta para você no próximo sábado com exclusividade aqui direto de Paris. A Itatiaia conta para você no próximo sábado com exclusividade aqui direto do Atlético 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 do